O peto resgatou o jovem que estava no tribunal do bonde do maluco. Entenda, mas... Compartilhe, comente e deixe seu gostei aqui. Tribunal do Creme. PM resgata o homem que iria ter o CPF cancelado pelo BDM no Calafate. A equipe do Pelotão de Emprego Tático Operacional, o peto da 37 Companhia Independente de Polícia Militar, conseguiu resgatar um homem na tarde desta segunda-feira, 18, que estava amarrado em uma casa no Calafate, bairro Fazenda Grande do Retiro. De acordo com as primeiras informações, ele foi sequestrado domingo, 17, por homens do bonde do maluco, o BDM. Tudo aconteceu em um bar e iria ter o CPF executado na noite desta segunda-feira. A vítima foi levada para a Central de Flagrantes da Polícia Civil e prestou depoimento. Os criminosos envolvidos com o crime conseguiram fugir pesados. Você soube de algo? Deixe sua visão aqui.